Galera, como vocês viram, o acorde é formado pela nota base, a terça e a quinta. Se diz, basicamente, o conceito de você usar o terceiro grau, ou seja, a terceira nota, dentro da escala, depois da nota base do acorde que você escolheu. E a quinta, também, é a quinta nota dentro da escala, depois da nota base que você escolher. Nota base é a primeira nota do acorde, a nota que vai ficar ali embaixo, tá ligado? Você vai aqui, você vai botar aqui sol, essa aqui é a nota base. Eu escolhi essa nota base do meu acorde, então esse acorde vai ser um acorde de sol, vou fazer aqui um acorde de sol maior, beleza? Cara, a gente definiu a primeira nota do acorde, que vai ser a nota base, sol, que é esse aqui. A gente vai desenvolver agora mais duas notas, porque o acorde é composto por três notas, a nota base, a terça e a quinta, o acorde básico, beleza? Então eu venho aqui, sol, a gente vai contar até três, então aqui é um, dois, três notas acima, dentro da escala, beleza? Tudo que for nota preta aqui, não quer dizer que essa nota preta, mas tudo que estiver escurecido aqui dentro do piano roll, vai representar uma nota que está fora da escala. Então não usa essas notas que estão mais escurecidas aqui, não usa, porque está fora da escala, tranquilo? Sempre conta com as notas dentro da escala, tranquilo? Então é isso aqui, a gente já contou um, dois, três, essa aqui é a terça, a gente achou, e agora quatro, cinco, aqui é a quinta, beleza? Espero que vocês tenham entendido essa parte, isso é muito simples. Tchau, tchau.